Vou aproveitar meu tempo de carro aqui, que o aeroporto de Confins é longe, para responder as perguntas do outro dia do post. Eu não sei se essa pergunta aqui dizia limpeza em casa ou limpeza de pele profissional. Em casa eu recomendo duas vezes por dia, lavo o rosto de manhã e à noite. Já limpeza profissional, para um esteticista, eu recomendo fazer, dependendo do tipo de pele, de 15 em 15 dias, se for muito acneica, ou uma vez por mês, se é uma pele normal. É só para tirar mesmo as impurezas, fazer uma revitalização, eu gosto bastante. A luz pulsada é uma tecnologia que existe ainda e a gente usa para várias finalidades, tipo rosácea, rejuvenescimento, manchas, melanose solares, mas não é a melhor tecnologia para melasma. Até porque ela pode até melhorar, mas causa um efeito rebote. Geralmente as manchas voltam piores depois de um tempo. Pelo aquecimento que ela promove e tudo, geralmente o melasma deve ser tratado com lasers que promovem menos aquecimento e menor agressão. Porque quanto maior a agressão, maior a chance desse pigmento voltar depois com o efeito rebote. Essa pergunta é sobre a mancha de limão que eu tive. A gente só usa corticoide tópico mesmo, o creme, a pomada de corticoide, quando há uma queimadura, bolha, dor e às vezes quando tem queimadura tem que usar corticoide com cuidado também para não gerar uma infecção secundária, não vir uma bactéria e colonizar aquela queimadura. Então a gente usa em casos de maior necessidade a ser julgado pelo médico. Mas no geral a mancha de limão benigna, a minha já está até sumindo. Essa que aparece assim mais clarinha, que não fica vermelha, não dói, não poça, não tem tratamento. Ela sai com o tempo, ela é superficial e vai sair com o tempo. Só é importante fazer proteção solar adequada. O melhor horário para tomar sol é depois das 3 da tarde ou antes das 10 da manhã. E o pior horário é entre 11 da manhã e 3 da tarde. Esse sol mancha, queima a pele, causa queimadura. Então é importante evitar mesmo, não tomar de jeito nenhum, não ficar na piscina, no mar. Evitar e ficar protegido na barraca. Agora antes das 11 e depois das 3 é um pouco mais tranquilo, sendo que entre 10 e 11, entre 3 e 4 da tarde também é um horário que o sol ainda pode estar muito quente. Hoje em dia, através dos aplicativos, você consegue ver o nível de radiação solar. E aí você consegue acompanhar o índice ultravioleta e saber se o sol ainda está muito forte, precisa de proteção ou se já está um pouco mais tranquilo para garantir um bronze. Existe tratamento para rosácea. A rosácea é uma pele sensível que precisa de um tratamento específico. Sabonete próprio para pele sensível, um creme hidratante, substâncias que não sensibilizem mais, evitar vinho e coisas picantes. O álcool, no geral, piora um pouco a rosácea. E sol, de jeito nenhum. A gente prefere, inclusive, usar filtros físicos, que não são os químicos ou mistos. Os filtros físicos são aqueles de dióxido de titânio ou óxido de zinco. E são chamados também filtros minerais, porque não irritam a pele. Então a gente tem que usar substâncias calmantes para proteger do sol. E tem lasers para fazer também, como a luz pulsada, que é ótimo para diminuir a vermelhidão. Hoje em dia tem tanto protetor solar bom para o rosto. Depende muito do tipo de pele, do seu tom de pele, do que você procura. Por exemplo, se você tem rosácea, eu gosto muito dos filtros físicos, minerais. Para quem tem pele oleosa, tem que contar com os filtros com controle da oleosidade. E também para as peles acneicas. Filtros que, às vezes, contêm sílica ou ácido salicílico. Tem várias marcas. Para quem tem melasma, eu gosto dos filtros com cor. E aí o FPS, quanto maior, melhor a proteção. Até o FPS 99, quanto maior esse número, melhor é a proteção. E menor é a necessidade de ficar reaplicando também toda hora. Os protetores em bastão também são uma ótima opção para quem faz esporte, atividade física de alta intensidade que suam muito. Porque são protetores que duram bem e resistem à água. Lavar com sabonete próprio para pele oleosa. Usar um filtro solar que controle a oleosidade da pele. Tem vários que ajudam bastante a pele não brilhar. E usar algum creme ou serum ou até algum tônico que ajude também a controlar a oleosidade. E alguns ingredientes são bons para isso. Tipo ácido salicílico, ácido glicólico, retinol, niacinamida. Procure ingredientes com esses ativos. Cremes, serums e coisas com esses ativos. Vou escrever aqui.